Hoje o tema do vídeo é um pouco diferente, a gente vai falar sobre o estúdio aqui onde eu gravo os vídeos do canal e vou tentar também passar algumas dicas de soluções que eu tive pra mim que podem servir pra vocês também, vamos lá! Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se possível se torne membro da nossa comunidade que seu nome aparece aqui nos vídeos. Algumas pessoas que gostam de fazer vídeo em casa, seja no YouTube, seja no Instagram, às vezes me perguntam sobre o meu estúdio aqui, como é que eu fiz essa parede preta, que luz vermelha é essa, como é que eu mudo a cor do fundo? Pera aí! Como é que do nada o seu fundo fica azul? Que tipo de iluminação que eu uso? Então eu resolvi fazer um tour aqui sobre o meu espaço pra mostrar algumas coisas que eu fui melhorando com o tempo e como é que funciona hoje mais ou menos. Mas com essa lente que eu gravo aqui, eu tô gravando com as 50mm, ele só mostra a minha parede preta. Então vamos colocar uma grande angular, que aí eu vou perder toda a magia do espaço, mas eu mostro pra vocês como é que funciona, vai! E pronto, agora acabou toda a magia do fundo preto. Muita gente acha que é um grande backdrop gigante, um fundo infinito, mas não, são duas paredinhas pretas. Então eu vou começar esse tour falando da parede preta. Lá no começo do canal, eu tinha a ideia de fazer fundos bem youtubers, um monte de quadro, um monte de coisinha. E um dia eu resolvi gravar numa parede preta que eu tenho na sala e falei, é isso que eu quero. Eu quero simplicidade, eu não quero um monte de informação, eu quero só o foco no tutorial que eu tô fazendo. E aí eu comecei a fazer os vídeos lá na sala e um belo dia eu pintei essa parede aqui primeiro. Primeiro eu fiz só essa daqui e depois eu pintei a lateral também, que aí eu conseguia ter um espaço maior, um ângulo maior pra mim, pras filmagens, né? E aí com os 50mm que vocês assistem, geralmente é só esse espacinho aqui. E aí falando de iluminação, eu tenho um ponto só de luz, que é um Atec LED Videolite 1000 Pro 5500K. Ah, eu comprei ele faz pouco tempo, eu sempre tive dois softbox de lâmpada mesmo. E aí de uns tempos pra cá eu tive a necessidade de comprar um que tinha regulagem melhor pra fazer outros tipos de vídeo. E esse Atec aí tem me funcionado muito bem. De luzes pra fazer esse preenchimento, pra dar esses efeitinhos, esse aqui eu já indiquei no Instagram algumas vezes. É uma LED tubular, ele parece um neon, mas ele é um LED. Então ele consegue fazer um efeito muito legal de preenchimento, se você quiser fazer tanto fotografia quanto vídeo. E ele custa super barato, você pede pro cara montar um desse aqui, dá 60, 70 reais com afiação, você consegue dar esse efeitinho. Justamente o que eu mostrei no fundo, no começo do vídeo, que ele dá só um degradêzinho nessa parede aqui. Quando eu não quero fazer o preto blocadão, eu coloco ele e ele dá um degradê de baixo pra cima. Aqui em cima tem plaquinha do YouTube, claro, que tem unboxing aqui no canal, quando a gente bateu 100 mil inscritos, estamos chegando agora a 150 mil. Compartilhem esse vídeo, compartilhem o canal aí pras pessoas conhecerem também. Justamente embaixo da plaquinha a gente tem aqui a Nanoleaf. Essa Nanoleaf são umas plaquinhas de LED que você consegue controlar aqui pelo aplicativo, tanto o brilho dela, a potência e a cor. Você consegue fazer vários padrões e eu tenho usado pra fazer esse preenchimento de luz lateral também, esse preenchimento vermelho que vocês veem nos vídeos. Não recomendo essa luz porque ela é muito cara, pro que ela entrega é muito legal, é uma tecnologia muito da hora, mas eu acho muito caro, não vale a pena. Foi mais um agrado que eu fiz pra mim mesmo aqui, então fica aí só de curiosidade. Essa daqui é a minha estaçãozinha de trabalho, esse laptop é da minha empresa, fica meu microfone aqui onde eu gravo off, às vezes gravo alguns vídeos com esse microfone, monitor LG 25 Ultra Wide, xícara de café, carregador sem fio. Aqui é onde eu passo 8 horas do meu dia trabalhando. Em tese, deveria ser o lugar onde eu faço as edições de vídeo também, mas como eu já trabalho nesse espaço, eu passo 8 horas aqui, gravo vídeo aqui, então quando eu vou editar eu já tô de saco cheio desse lugar. Então geralmente o que eu faço? Eu pego meu MacBook e edito lá na sala. 90% dos vídeos do canal passaram por esse iMac aqui, mas recentemente eu fiz a compra desse MacBook pra fazer as edições. E aqui, essa mesinha aqui, já foi cenário do canal também, inclusive, essa mesa, eu já sentei aqui na frente dela, já gravei alguns tutoriais, eu colocava essas lâmpadas de LED dentro dela pra fazer uma profundidade diferente e tal, mas eu desencanei. Basicamente, ela é a mesa da bagunça, eu deixo todas as lentes aqui, cartão, outras câmeras reserva, adaptadores de leitor de cartão, fica tudo aqui, microfone, fica tudo aqui em cima pra eu conseguir pegar e montar rápido o meu setup. Tem um armário de bagunça aqui, esse armário, ele por acaso foi pintado de azul, mas ele já serviu, inclusive, de chroma key, já gravei vídeo nele e usei ele pra trocar o fundo também, fica essa curiosidade. Nesse canto aqui tem mais bagunça, aqui fica, tipo, carregador de bateria, ar comprimido, álcool isopropílico, coisas pra fazer limpeza, carregador, as coisas mais, né, de brutonas pra gente usar aí no dia a dia pra fazer filmagem. Vamos falar de acústica, porque esse é um problema que muita gente tem, às vezes não adianta você gastar dinheiro com gravador, com microfone de lapela, se o lugar que você tá não te ajuda. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ter esse olhar pra ficar mais preocupado com áudio, foi colocar um tapete aqui, que é onde eu gravo os vídeos, e ele já deu uma abafada naquele som que fica reverberando do chão. O próximo passo foi comprar essas plaquinhas acústicas que vende no Mercado Livre, e é super fácil de instalar, você pode colar, no meu caso não deu certo colar, então eu grampeei no teto. Não recomendo que você faça isso, mas funcionou pra mim, pelo menos serviu. A coisa que mais me ajudou foram essas placas acústicas, eu descobri um cara no Mercado Livre que faz, basicamente, um marceneiro, né, é uma moldura de madeira, e ele preenche com essa lã acústica no meio, e faz um revestimento com esse tecido bonito, faz de todas as cores. Escolhi essas pretas aqui, e ficaram super legais, tem seis aqui em volta do estúdio, e ajudaram muito no som. E só pra não falar que meu estúdio é todo trevoso, eu peguei esses prints maravilhosos que a Gabriela La Rússia faz, indicação do meu amigo Thiago Tufano, e coloquei aqui só pra dar esse toque verde aqui. Inclusive, eu vou deixar o Instagram e o site dela aqui nos comentários, pra você conhecer o trabalho dela, que é muito massa. E é isso, esse foi o tour aqui pelo meu estúdio, né, meu mídia de residência, meu quartinho de bagunça, inclusive, esse quarto era o quartinho da bagunça do apartamento. Acho que quando eu tive lá meus 50 mil inscritos, eu comecei a me levar mais a sério, e comecei a levar mais a sério essa parada aqui. E essa é uma dica que eu deixo pra vocês, então, se você curte fazer vídeos de maneira mais profissional, escolhe um cantinho aí, e comece a investir aos poucos nele, que vocês dois vão evoluindo juntos. Não adianta também, não tem graça você gastar milhares de reais num setup e já ter ele pronto. Eu acho legal você aproveitar cada passo dessa jornada, cada coisinha nova que você coloca, você vai vendo a evolução do seu espaço e o seu crescimento também como criador de conteúdo, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa nos comentários aqui que eu farei com todo prazer, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, de seus sites de fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma